Você deve estar se perguntando, qual que é o pior Pokémon no Pokémon GO? Ha! A resposta é aqui, cara. Mad Carp. Por quê? Vamos ver aqui. Ó, primeiro que eu peguei a Mad Carp de CP 17, ou seja, qualquer dois ataques já mata ela. Olha a força do ataque. Splash tira 0, lógico, e o Strangle tira 15, beleza. Pra você atacar com ela, você tem que ficar clicando, 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 ou seja, dando 0 de dano, até encher a barra e poder usar o Strangle, que é 15, que é tipo um ataque normal. Então tá aí, cara. O pior Pokémon de todos, até agora que eu vi, é a Mad Carp. Ah, mas o Caterpie, o Widow, não, cara. Eles atacam. A Mad Carp não ataca, só fica aí, ó. Batendo contra o chão. Triste. Pior Pokémon.